O que eu esqueci de tudo? O que eu esqueci de tudo? O que eu esqueci de tudo? Não guardei rancor, mas guardei tudo na cabeça Me chamava de canela, cinza, de negro, sujo E pra ficar comigo era mó treta Vai tentando que eu esqueci de tudo? Não guardei rancor, mas guardei tudo na cabeça Me chamava de canela, cinza, de negro, sujo E pra ficar comigo era mó treta